Provavelmente vai sair um finalista Desse jeito eu vou mostrar a rima boa aqui na pista Eu sei que é o naui, vai chegar cheio de gracinha Com cara de mar e cheio de piadinha Eu já sei qual é a sua estratégia Eu já sei também que o seu frio aqui não passa de comédia É um palhaço, mas olha só no frio É desse jeito hoje, você é um palhaço, não vai sorrir Não vai sorrir na tua cabeça quadrada um close-up Irmão, aqui não é falhada nem stand-up E cê tá ligado, essa é a reação Tem piada, mas o verso parceiro já entra em ação E você vira drama ou tragédia Aí eu acho que o naui chegou e pô, chutou a rédea Do rap doido, cê balança igual barata tonta Cê fala de piadinha, mas quando mãe te fez, você é a piada pronta É, desse jeito que o seu rap é ficção Eu não sou tragédia, parceiro, eu sou a ação Eu chego e mostro rima, vou e boto em pauta Enquanto a sua inteligência, parceiro, tá em falso Eu acho que você não é ação Também não é tragédia Você bateu em você, virou, foi tradição Irmão, cê tá ligado, é verso aqui de munição Enquanto você chega, eu vou virar reação Vai virar reação, então conclui a sua ação É desse jeito, porque não tá fazendo a manifestação É desse jeito, na rima, cê não é sujeito E nem morou na rima, cê tão não tem efeito Não é manifestação, seu verso aqui que é indigesto Enquanto eu ofereço palavras aqui como um protesto Irmão, cê não protesta Não, não, cê é só o cara que tem uma gigante testa É, falou o cara que nem testa tem É desse jeito, vem julgar os caras que que manda bem Desculpa, irmão, cê vai falar É desse jeito e eu testo, eu quero ir nos julgar Realmente, é uma batalha de testa Mas a sua é a única que dá pra calcular a aresta Aí, tá ligado, irmão, porque ela é um pouco quadrada Tu não entende nada, parceiro, e essa é a parada É, e desse jeito agora a rima já bate Olha só, vou mostrar que a rima tá o alacate E na moral, moleque, deixa eu te falar E sua testa é que ilumina o símbolo do Batman É do Batman, e vai além E você deve usar a tanguinha do Superman Eu não tô tranquilo, cê falou que é alacate Eu acho que cê tá perdidão, tua mente tá em Marte É desse jeito, molequinha, agora sua casa é praia Sem piada, cuequinha, cê não acha que já tá paia Cê sempre manda essa rima que desanima E chega aqui na batalha e abaixa o clima É, não baixa o clima, eu vou te falar É, deixa eu parar e também ver se você para de usar Irmão, cê tá ligado, esse é o foco Enquanto eu te bato mais do que bumbo lá do monobloco Quem mandou barulho pra batalha Pode ir pra, vamos pra votação Quem acha que MC Leo, a minha direita, foi superior nesse primeiro round Barulho e mão pra cima Ok Quem acha que MC Naui, a minha esquerda, foi superior Barulho e mão pra cima Now it, primeiro round e volta Chega aí, chega aí, fortalece aí Já te falei que ia bater mais que baqueta Em bumbo lá do monobloco Teu rap é mais chato que contra estapilococos Que dá uma inflamação na garganta Tua anta Você é furo do hip hop e não veste a manta Cê tá ligado, tem uma bactéria Infelizmente tu não passou na primeira matéria Irmão, não conhece o Toshi, Jamaica ou City Rap doido mesmo e o Naui chega em placa o Hit Só que eu vi chegar e vi mostrar as artes E o teu frio é mais chato do que programa da Fátima Bernardes O que pariu, moleque, não é o caminho Por isso que geral preferia a TV Globinho Aê, moleque, agora deixa eu te falar Exceção de rima, você tem que demonstrar E na moral, o seu rap é que não é comum E tu vai bater mais do que passei no lobo Na moral, parceiro, não experimenta E o teu verso é mais fake Vê Regina Casé, pelada, lá não esquenta Sem relaxar, esse é o poder da tua rima Irmão, é muito feio e você vai ter cadeia e assassina É, e o teu verso é que também é horroroso E tua rima é mais feio do que sexo de idoso Na batida, irmão, se arranja Sexo de idoso, mais melhor do que você que nunca transa E você tá ligado, vai pegar o traçado Rap doido mesmo, balançou, mas tá ferrado É desse jeito e agora eu tô sussu Mas você que tá idosinho, precisa de pila azul E na moral, moleque, agora eu vou esparrar o não E a pipinha do vovô não vai levantar Ela levanta e é muita treta Pra você resolver é só com dose de taja preta Você tá ligado, é o problema psicológico Eu vou te matar hoje? É lógico É lógico e olha só, não vem com desmerecimento O seu quadro é taja preta, eu não sei se é cimento Pra ficar duro porque não sobe mais E a mulher é bonal e você nunca mais é capaz Nada a ver você falar, então mantenha sua postura Eu sou cimento concreto, mas aqui tu que é o cabeça dura E, irmão, se você ganhar é improvável Seu fim parceiro é reto e nunca é maleável É, nunca é maleável, então já compensa A cabeça é dura, bate no sistema que pensa É desse jeito, moleque, a tua sua rima é mole E na batalha agora eu fiz você dança o bole-bole Demorou barulho pra batalha! Demorou, vou pedir de novo, já tá virando rotina Mas vamos lá, barulho pra batalha! Pode ir, vamos fazer a votação Quem acha que nesse segundo round MC Léo A minha direita foi superior, barulho e mão pra cima Quem acha que MC Naui A minha esquerda foi superior, barulho e mão pra cima Naui? Léo? Demorou Quem acha que MC Naui A minha esquerda foi superior Levanta a mão e segura aí pra... Demorou, MC Naui, progresso! Aí sim, ué! Tira na vibe! Olha aí, ó! Uou, 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 uou! A irmão rimando em Brasília e recanto da Zema E matando na frente o canelinho de Sariema É, então olha só a sua rima já basta Eu vou esculachar agora a bobozona arrasta Então se prepara, moleque! É desse jeito mesmo, vou mandar aqui na freque Demorou, você quer adivinhar? Então se sustenta É desse jeito, molequinho da rima já se aproveita Aproveita a idade que já foi tarde É desse jeito mesmo que me manda nessa base Depois você vem me julgar e dizer que eu mandei rima clichê Vou amassar sua cabeça como se fosse papel cochê Irmão, papel machê Aí você vai ver, infelizmente, parceiro, nessa aí Tu não vai prever Não vai prever, calota aí de papel machê Mas hoje a sua cara que vai virar um purê Eu vou fazer uma coisa que eu não merecer Então segura, moleque, que eu tô pronto pra vencer Pronto, pra vencer é sagrado a plateia Purê alimenta, você não alimenta, tu é só diarreia Quando você abre a boca, irmão, cê sente a carga Vê se dá uma descarga, tu é fraco e não é banda larga É, banda larga, eu manda aqui no instrumental É melhor do que MC, diarreia verbal Aê, moleque, na moral, só patifaria E não, e quando tu vai mandar um acerto, é fideologia? Fideologia eu mando agora, ele te queima igual um fino Essa aí vai pagar diretorais pro paladino Aí você tá ligado, aí cê passou, foi vergonha Na batida eu vejo que tu é um pamonha É, eu sou um pamonha, tu vai sentir o bate Vai desviar a rima e não vai mandar ataque É desse jeito mesmo, agora não procedendo Fala, tá vendo, mas o cara tenta me responder Que ataque, inspirado em Tupac Eu vou usar sua fuça com meu pé E parceiro é de atabaque E agora foi parceiro, é um percussão Uma ação, foi um ataque, parceiro E foi na minha intenção Foi na intenção, eu vi só você gaguejando Eu acho que o gozo já tá recusando Não sei como é que é a sua casa Que pistada, ele é magia Ele já tá em braço Não é sono, irmão Demorou barulho pra batalha Pode pá Aí, vamos pra votação Quem acha que MC Naui, a minha esquerda Foi superior, barulho e mão pra cima Demorou Quem acha que MC Léo, a minha direita Foi superior, barulho e mão pra cima Naui Léo Demorou MC Naui na final Já cola aí, desacato Eu vou ir para você, desacato